Bárbara, vamos fazer um nós dois. Vamos fazer um OnlyFans com a nós. Vamos, Bárbara. E você? Você e eu? Vamos. Você tá de nozinha hoje, ó. Tá ligado, né? É, ó. Vai ser um passeio. Vocês vão vender bem pros gays. Pensa bem. Não, mas é verdade. Porque os homens vendem mais pra gays. Acho que só vende pra... A maioria... Deve ter alguma mulher que assina pra ver. Lógico que tem. Mas a grande maioria deve ser gay mesmo. É, a maioria é gay. Mas não tem problema nenhum. E aí, Barbia? Vamos conversar. Vamos falar com a Sandra Pepe. A Sandra Pepe deve estar na live. Aí, Tia. Ela tá aí, ó. Vamos fazer conteúdo adulto eu e o Barbie, hein? Hot. Com a cueca do Elefantezinho. Do Elefantezinho, né? Ele é o Elefantezinho, hein, Barbá? Não, mas não vou ficar dando spoiler aqui, né? Senão a galera já vai saber tudo. Vem que assinar agora. É. Mas você teria coragem? Não, não. Não, eu não. Eu tenho vergonha também. De verdade, eu sou um cara envergonhado. É, não. Acho que não. Eu também acho que eu não conseguiria não. Mas, né? Vai saber. Vai saber. Vamos conversar. É, vamos pensar nessa possibilidade, né? Produção, depois marca uma reunião lá. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.